Música Oi, eu sou o Vitus, repórter minha em Dau 2 Vou estar aqui junto com vocês em Cicletismo de São Paulo Vem comigo! Música Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto Viro e me viro ao revés e se eu cair, conto até dez Depois essa lenga, lenga toda, recomeça, puxa a vida Ora essa, vivo na ponta dos pés Aqui no Cicletismo, a gente tem várias vagas A minha vai ser de dois deles, mas a gente vai começar daqui a pouquinho Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto Quando o filho me vira ao revés e se eu cair, conto até dez A gente vai na linha de chegada, deixa eu ver quem eu vou vencer Quando sou criança, viro orgulho da família Tiro em meia ponta sobre minha sapatilha Quando sou brinquedo, me dão corda sem parar Se a corda não acaba, eu não paro de dançar Tiro em meia ponta, se eu tenho muita força Tiro em meia ponta, treino em casa, gente porteiro, turma, 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 turma e turma Aqui não importa quem ganha, todo mundo ganha a medalha Aêêêêêêêê! Ufa, ainda bem que acabou a prova Agora vamos lá me divertir Depois dessa lenga, lenga toda Recomeça, puxa a vida Hora essa, vivo na ponta dos pés